Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, esse é o canal Fãs da Mente e o nosso vídeo de hoje é sobre a influência da geometria na arte. Então, vem comigo! Continuando a série de vídeos sobre a presença da geometria em outras áreas que não sejam puramente a matemática, hoje eu vou te mostrar artistas que foram fortemente influenciados pela geometria para criar as suas obras. Vamos lá? Bom, eu vou começar com a Tarsila do Amaral, essa brasileira que foi considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina e nasceu no ano de 1886. Os seus quadros são ricos em formas geométricas, a gente pode perceber a presença de triângulos, retângulos, círculos e muitas retas. Pierre Mondrian foi um artista holandês que também fez parte do movimento modernista, tendo nascido em 1872. Ele foi famoso por buscar refletir as leis matemáticas universais em seus trabalhos. Na verdade, esse artista mais parecia um professor de geometria do que um pintor. Suas obras eram muito parecidas com os meus quadros no final de uma aula sobre quadriláteros. Só que não. Maria Leontina foi também uma artista brasileira, nascida em 1917, que trazia em suas obras uma harmonia tão linda entre as formas geométricas que não precisa nem de muita explicação, não. Apenas aprecia a beleza matemática e artística de seus quadros. João Miró foi um pintor surrealista espanhol, que nasceu em 1893. Ele buscava pintar os seus quadros como uma criança veria o mundo. A geometria é muito presente em suas obras com diversas formas geométricas não regulares, mas nem por isso menos bonitas. Lídia Pape foi uma artista brasileira que nasceu em 1927. Ela participou do movimento neoconcretismo, que mostrava que a arte vai muito além das formas geométricas, apesar de elas estarem super presentes em suas obras. Elas trazem uma perfeição geométrica tão grande que até emociona essa professora de matemática aqui. Existem muitos outros exemplos de obras e artistas influenciados direta ou indiretamente pela geometria ao longo do tempo. Vale a pena você pesquisar mais sobre isso e apreciar tamanha beleza. Gente, sério, as obras são incríveis! É muito interessante descobrir que a matemática e a geometria estão presentes em áreas que nem imaginávamos, não é mesmo? Então, da próxima vez que alguém te disser que a matemática está presente em tudo, não duvide dessa pessoa, pois ela está certíssima! Bom, e o nosso vídeo vai ficando por aqui. Então, já clica aí no gostei, se inscreve no canal e compartilha ele com todo mundo que você conhece! Ah, segue a gente lá no Instagram também, arrobafansdamente. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo!